O Diego fez um levantamento de tudo o que foi levado da loja, prejuízo de quase 60 mil reais. O furto aconteceu no dia 9 de fevereiro, durante a madrugada. Os criminosos entraram em um terreno baldio ao lado da loja, que fica na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Jardim Alexandrina, em Anápolis, e quebraram a parede. Lá dentro, destruíram as câmeras de segurança, levaram 158 baterias de veículos leves e pesados, além de ferramentas e objetos pessoais. No dia seguinte, um susto ao chegar no trabalho. As portas estavam trancadas normalmente. Quando eu abri, eu me deparei com um buraco na porta e todas as baterias e as ferramentas não estavam mais, não se encontravam mais aqui. Restaram os boletos das baterias, que ainda nem foram pagas. Além de ser muito anos de trabalho, perdiz uma noite, ainda tem mais de 25 mil reais em boletos a pagar, e sem os produtos para vender, até sem os materiais para trabalhar, né, porque levaram minhas ferramentas todas. Cerca de 10 dias depois, uma ação parecida aconteceu em outra loja, desta vez aqui no bairro Jundiaí. Os criminosos quebraram o cadeado deste sobrado, que está desocupado e fica ao lado da loja. Eles começaram a fazer um buraco na parede, que está aqui, ó, o pessoal já consertou. Mas foi através desse buraco que eles tiveram acesso à loja e conseguiram pegar os equipamentos. O meu funcionário chegou, tentou abrir a porta, a hora que ele começou a levantar, ele olhou, já tinha o buraco aqui, né, E ele tentou entrar em contato comigo, conseguiu falar com a minha esposa. E quando eu cheguei aqui, estava aqui, a porta aberta, tudo estragado, e a mercadoria aqui praticamente, a de maior valor, não tinha nada. Os criminosos levaram as baterias mais caras e pesadas. Algumas custam quase 700 reais e pesam cerca de 40 quilos cada uma. O prejuízo era de quase 70 mil reais. Os lojistas já estavam sabendo sobre a onda de furtos de baterias em Anápolis. O Marcos ainda tentou reforçar a segurança, mas não deu tempo. Infelizmente, a gente não consegue fazer as coisas de uma hora para a outra, né, mas já tinha procurado um serralheiro para reforçar a grade de segurança, sistema de monitoramento, porque quando a gente vê acontecendo a mesma coisa, com o mesmo segmento, você já fica preocupado. A polícia já vinha investigando as ocorrências antes mesmo da loja do Marcos ter sido alvo dos suspeitos. Com a nova investida dos criminosos, os policiais montaram uma operação para encontrar os suspeitos. Nós chegamos no nome e endereço de um possível autor. Fizemos uma campana em frente àquela casa, já que havia a suspeita de que ali morava o autor desses furtos, né? E acabou realmente se comprovando. Nós encontramos todas as baterias que foram furtadas naquela madrugada de sábado. Duas pessoas foram presas e todo o material furtado da loja do Marcos foi recuperado. Um carro também foi apreendido na ação. Podemos dizer, sim, que é uma associação criminosa, né? Certamente existe aí o receptador que já teria encomendado as baterias, né? Porque eles eram muito seletivos, inclusive, nos furtos. Eles não levavam qualquer bateria, só aquelas melhores, para aproveitar certamente o espaço dentro do veículo que tinha ali, né, para fazer a retirada. Enfim, eles não queriam levar baterias que não tinham uma boa venda. Só as melhores, as de primeira linha.